Então tive numa residência artística com o meu amigo Francisco Pinheiro e agora apresentámos um pouco do que se criou na residência e ando em volta como inspiração da extinção de certos pássaros na Europa. E nós a partir daí fizemos esculturas sonoras e também criámos video performance que temos aqui, que é uma das coisas que estamos a mostrar aqui na exposição. Vai haver uma pequena manipulação neste objeto que foi criado por nós e aqui está um bocadinho do resultado que nós andamos a explorar. Aplausos 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 Obrigado.